Professor Ariane, primeiro obrigado por atender a reportagem do Clique RDC. Quais são, neste momento, as principais necessidades quanto à infraestrutura da escola? Então, a escola está bem conservada. É um prédio antigo que foi construído em 1953, mas ela hoje tem alguns problemas na questão da manutenção de telhado, por exemplo, e na ampliação dos espaços, que hoje não são suficientes para a gente atender a demanda de alunos que a gente tem. Nós não temos hoje um espaço adequado para refeitório, nós não temos um auditório e nós necessitamos de ampliação para maiores espaços, especialmente para atender as turmas do novo ensino médio, que exige um trabalho mais prático. Então, os laboratórios, laboratório de informática, as quadras também precisariam passar por uma reforma, que, afinal de contas, a escola nunca passou por uma grande reforma. O prédio foi sendo ampliado, foi feita a manutenção, as pequenas manutenções, mas uma reforma grande não foi feita ainda. Então, a campanha que a comunidade escolar está desenvolvendo, começou a divulgar nas redes sociais esse ano, é nesse sentido, para que a escola passe por uma reforma grande, geral, e que sejam ampliados os seus espaços, que a gente tem terreno para isso, tem espaço para isso. Existe um projeto já em andamento, a gente só está cobrando um pouco mais de agilidade para que ele, de fato, seja colocado em prática.